A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Que toro e o laka ngaha inga taanga o ingaahe. Aho. Na igaite tau omi hamea e taha ki ema ama nii kupa uu. E igaite tau fuwa o ave hamea e taha. Na e faa ki e si hoa pe a kuo. Tô o ave e si hoa. Para whether e quem é e wapau si hoa. Amém. 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 Fede e feio no goto o mate, que ali e sino feio tena o vau waarin qualei quanto, qualei o vau que tu, tu ui ovi vai ficar face ák eia oka pago ovi vai ficar te mate E agora qualei a o vau que tu tu ui ovi vai ficar te tu tu ui e sino koi ai topu wi fai foi thenga fei ui tena ii fei fai 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 tenga fei Pafo a kuikia e o tua, ô no sino Amém. 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 Eu não sei se eu não sei o que é que eu não sei se eu não sei. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Oficio é para ir enviar, o qual, a outro noa, o nobeta, o qual, o qual, e a os aline, o bohón, o alamón, e a simbote, mas todos, tuvito e eu está cada jovem, o alamá, o nobeta, o nobeta, mas todos, tuvito e eu está cada jovem, o chem também, o chendo na semana, e a tira, o soluça ent onda summela, o outro no choro, o gubado e todo eleva doрач, eu mas todos �λι, e o mesmo que eles quentezam dizer e poorer semodo. Onde estava o olhão que estava a corporal. O que as pessoas olham o o que há, porque o que o o daíl, o o que o que o que as pessoas, porque o que as pessoas. O que as pessoas sabem, o que as pessoas, porque as pessoas... O que as pessoas, porque as pessoas, as pessoas, O que é isso? Tô todo o teu noach e cheola com esses negros, plains de homens. O nosso-sídeo de amigo, esse nosso povo, o nosso povo, o nosso povo, e assim como o nosso povo, o nosso povo. Como a nossa vida, e assim como o nosso povo. O nosso povo. Talvez o povo. A CIDADE NO BRASIL 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 ae-go-tua, ae-to-a-me, o-si-se-i-ni-lo-i-loi-laura, o-lau-i-ko-la, e-loto-o-paka-pa-apamu-onu-onu-onu-paka-pamilu-lipu-pare-i-mi-a-o-to-ka. Ora, 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 ora. ... 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 o homem que morriu a pita com ele, se ele, lói lói, lá o mar. Como se me atiena, o homem que morriu. Quero famílias que morriu. O homem que morriu. O homem que morriu na casa do Drum King. Quando o homem nunca morreria, o homem que morriu, o homem que morriu, Quando nós vamos a fazer isso, o que o Senhor quer dizer. O Senhor quer dizer que o Senhor quer dizer isso. Se alguém quer dizer que o Senhor quer dizer isso, o Senhor quer dizer que o Senhor quer dizer, Eu tenho que ir atrás. Com a gente, eu acho que ela tinha visto aqui agora, com uma fama, e então é uma fama. Ela morava com a mulher. E a família de alguns e tem muita gente. A família de uma fama, a família de um homem, e uma família de mulheres. Quando passou a ser a fama, Então, eles falam, eles abam. Mas o que eu quero fazer é que, quando você quiser, você quer fazer isso? Mas quando você quiser, você quer que você seja assim? Quando você quiser, você vai estar com um jeito de me fazer isso? Porque você vai ficar assim? A gente tem que fazer isso aqui. Quando não quisesse? Dessa de pedir, kusta, e a gente quer vir aqui. eu estou aqui. Assim, eu ser que o suficiente moro, eu sei. Mais um monte de fala, eu estou dizendo que tem um pouco, então, eu estou l para casa. Nós perguntamos que o nosso, A mulher que é isso, é que eles se conviverem. Nós temos um homem que devemos fazer uma história aqui. Pessoas são mesmas. Sevamos os homens, é que os homens precisam. A gente faz um jogo, então é normal. Quando nós somos homens e pessoas falem... É isso. Pessoas... Que manuel é ele. Nós vamos a organizar essa história. Não parece como aquele povo. israelita não é não que não 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 E eu não me lembro do que eu falo que eu não me lembro. Eu venho a Pentei Lava e Taimubomai. Foi vez Banaco. Ocei. Algum é frámo que frámaná tuatulhe Pompomili. Algum é torre-se nesse, e vai o avaro está animado. Miga, ae. Ocei. De o benefício de que é jore. Entao o Simón. Ae. 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 acara, ae. 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 E aí Número 1, 1. Que promessa é otua. Se copa teu iatekoe e hô fono nga furibé. Pea teu teu omikoe e fonoani. Que é uinei kaito a gauri akekoe. Que é uinei kaito a gauri akekoe. Que foma apu opu kweni ae. Oficia meihe. Oficia kô fugao fiofi. Que é taa fatongiha. C Val üinei. Ven ee jale no добрata vuon. Vאת g plao, vimi negrata. Qu darauf quam éis atua Oficia Powers william capa oi a depression. E é taa charta prego se sime Que é steruí kapa oi aje. Que é reforma éis atua. O que ela não está falando nosso. O que a pessoa quer dizer que ele não gostaria? O que ela não vai. Que ela não arrua o rio. e malau a equita em circo e eu peguei alemã a cuta com ari e palo a mesi e ono ikula imofagacacatou teruicacatoum foi a seite O que eu falo aqui é... Eu falo mesmo que eu estou fazendo um país que eu peguei. Eu acho que é isso. Eu falo aqui. 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 Eu quero falar por exemplo. Eu falo aqui. Eu falo aqui. Eu falo aqui. Eu falo aqui. Você escreveu aqui. Então... O que há é que se mantém a partir de nós? Esse é o que não dá para falar com o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre nós. Nós vamos falar sobre isso. Os países que nós vamos falar sobre eles, os países que nós vamos falar sobre eles. O que é o que é o que é? Que O Trilau Morra, o que a Thilau Morra, o que é o que está. E as pérolas que o que está a Thilau Morra. E o que? É para a vida dele. Quando o cuor da sede aoolutionário, os casar de Sceal Raul Morra, que a Thilau Morra, o que o que está acontecendo. que foi mamãe, que foi Skynaia, que foi o outro. Há não os machinou, que foi o Itálaofa, me apê com a mamãe. Se eu atar para que tu, é faibeia o outro, a que foi Skynaia, que foi talão, que foi meia-sí, e eu lhe bimôo com Jesus Cristo. o saque de maharia a face de água, que é o meu mundo me sinto. E levante as mãos de pesquisa. Como se envolve as mãos de pesquisa, nós levantemos a pesquisa. Mas nós nos vamos ao Pai Céadra. Nós nos vamos ao Pai Céadra o Leopoldo. Nós nos vamos ao Pai Céadra. Nós nos vamos ao Pai Céadra. Eu me lembro que estou fazendo o governo, fazer o meu corpo do meu corpo. Meu nome é meu pai, o meu pai. O meu pai fica. O meu pai, porque vai ficar com a alma de uma mulher. Quem vai ficar com a alma de uma mulher. Porque eu Lucy já, mais eu venho, O que é o que é o que é o que é? mas o tempo que a gente se vê na altura os dias os dias ArecaIDE Mas quem é que a gente vê que Jesus saibou e aí eu o Amém. 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 o nosso país. O nosso país está em paz, e o nosso país está em paz. O nosso país está em paz e o nosso país e nós estamos a forma de estar nos nossos nos atendimentos nos atendemos e nos atendimentos Obrigado por assistir. O que é o que é o que é? o arco a luta a luta a grama-luta, a grama-luta, e grama-luta, e grama-luta, e grama-luta. É isso que tuas comandas foi a sua casa, e que tuas comandas que tuas comandas, tuas comandas, pois tuas comandas. que olha que é o maldito e a espelha que o maldito é o maldito. e só que está a China. Toma talamada é a un imi maroto te aoa. Antiquem em nome, nai xochui globo do que. Como que a Bahia nia.... o Tchimiesa... Pepe naiki maaraia... Pepe noermo ele que está aいたroa... Pepeinemáhináwe e talonga a um homem meia... que haja o que haja. E é talo em mão doухu... E aí Eu acho que é isso. Quando eu acho que no primeiro ele não é assim, ela não é cumprida. Ele falou sobre isso. Ele disse assim, E ela não tinha nada de vergonha. Ele disse o que eu tinha ido. O que obras de no canto? Então, sim, querendo dizer, para então chegar em volta, você vai pegar o que você está fazendo aqui. O seu negócio é isso, você novamente vai fazer a sua mãe, você vai fazer isso. Eu vou fazer isso, que não é tão pequeno, que é uma mámã na que Maroróhe. A firme, que é a mãe de Maroróhe, que é o que se chama de maimaita, que é o que se chama de maimaita. É que é a mãe de Maroróhe, que é o que se chama de maimaita. Amém. 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 Amém.